15 de junho, Santa Germana Germana nasceu em Frozen em 1570, em uma pequena cidade não muito longe de Toulouse, em uma família de recursos modestos. Desde o nascimento, ela teve uma deformação congênita no braço direito e sempre foi muito frágil. Ela começou a frequentar a igreja de sua aldeia e tornou-se muito devota, indo à missa e rezando o rosário todos os dias. Alguns zombavam dela como uma fanática. Começou então a falar aos seus companheiros mais pobres, pastores e crianças como ela, sobre os ensinamentos recebidos no catecismo, reunindo em torno de si muitos meninos e meninas a quem muitas vezes trazia pães de casa para os alimentar. Desde muito jovem, adoeceu com uma grave doença, que lhe desfigurou o rosto para o resto da vida. Ela perdeu a mãe logo após o nascimento. O pai se casou novamente com uma mulher que pouco se importava com ela. Como era impensável para ela ter acesso à educação ou ter perspectivas de casamento, ela foi enviada para cuidar de ovelhas, onde permanecia para dormir com elas no redio. A tradição devocional conta que num dia de inverno, Germana, depois de encher o avental de pão, ia levá-los aos pobres. Quando seus pais perceberam, e a repreenderam, mas quando o avental foi aberto, estava cheio de flores em vez de pão. Germana morreu sozinha, com apenas 30 anos, no estábulo onde dormia em 15 de junho de 1601. Santa Germana, rogai por nós. Amém.